Meu nome é Lucas, toco em umas setecentas bandas, Fresno, entre outras, e eu vou tocar umas músicas das outras. Que são em inglês, mas talvez role alguma coisa. Vamos lá. 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 What you try to do all the time Come with me I'll be waiting right there by the corner Come with me Until the end of time Leave me alone So I come and go Then you come and go So I come and go Then you come and go Come with me Is that what you really want? Come with me Is that what you try to do all the time? Come with me I'll be waiting right there by the corner Come with me Until the end of time Leave me alone How was the beginning of your career? And you always wanted to be a singer? I always wanted to be a singer I always wanted to be a singer I always wanted to be a singer I wanted to be… I want to see a singer I wanted to dance aí quando eu tinha uns 13 eu queria desenhar a Cartoon Network mas aí eu vi que eu não sabia desenhar tão bem aí eu comecei a cantar e aí eu vi que cantar era mais legal pra mim mas eu não sabia tocar violão aí um dia eu peguei um violão do meu pai e comecei a tocar e aí quando eu vi já tinha uma banda quando eu vi já tinha um show, quando eu vi já tava fazendo música foi realmente sim quando eu peguei o violão aí eu podia realmente aí eu pegava assim, eu sabia três acordes ficava inventando umas músicas entendeu? é, eu fazia umas musiquinhas assim, com três, quatro acordes e aí, putz aí quando eu vi começou a rolar aí quando eu vi eu já estava numa banda, eu nem pensei quando eu vi eu tinha uma banda, quando eu vi tava tocando quando eu vi tinha um show, quando eu vi eu tinha que viajar quando eu vi eu tinha que largar meu emprego na faculdade foi bem assim, não escolhi muito não o que 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 os fiz é, não sei o que o que eu vi é isso, não sei o que o que o que o que o que eu vi eu fiz Don't wanna laugh, don't wanna cry, don't wanna quit, don't wanna try Oh, but baby, that's you Now take a look at what you're making me do Oh, driving on a high loan Just trying to bring you this song Just do me a favor, open your windows All I wanna do, crying on the phone Just trying to prove her both wrong I'm getting tired of talking all alone And all alone, and all alone, and all alone There's not a blame, there's not a burden Oh, honey, that's more than I deserve Cause I deserve to be a Superman Oh, baby, that's what I am I'll make you laugh, I'll make you cry I'll make your hands reach the sky So say your final words Our brain is gonna crash tonight But it's alright It's all alright Driving on a high loan Just trying to bring you this song Just do me a favor, open your window Crying on the phone Just trying to prove her both wrong Is it so hard to you To know how much I love you? Until we fight, until we cry, until we laugh, until we die, until we close both our eyes There's something wrong with this song, I know You're not sitting alone We can fill out the smiles between us with smiles and give up this war So why don't we make love right now Like we never did before? Driving on a loan Just trying to bring you this song Just doing me a favor, open the window Crying on the phone Just trying to prove we're both wrong Is it so hard to you To know how much I love you? No, no, no No, no, no Quais são as bandas e cantores que influenciam sua carreira hoje? E seu gosto musical é eclético ou você escuta somente um tipo de música? Eu sou muito eclético Realmente muito eclético Tipo Eu não ouço muita música, na verdade Eu gosto de fazer e tal E se eu fico ouvindo, me atrapalho um pouco Porque meio que Sei lá, imagina Que tu é um pintor, tu fica vendo muita pintura E aí meio que vai poluindo pra cabeça quando tu tá fazendo as coisas iguais dos outros Então eu ouço muito pouco E quando eu ouço, eu ouço uma coisa que eu não poderia copiar Tipo, sei lá Um som muito instrumental, nada a ver Mas bandas que acabam me influenciando Tem Muse, que é uma banda Na Inglaterra, que é muito boa Tem Amberlynn também, que é uma banda que eu gosto pra caramba Que as pessoas não conhecem muito Eu conheço Tem E as coisas bem clássicas Tipo, Beatles e Queen pra mim São as grandes coisas que apareceram no século passado De rock, assim, de música E é o que mais me influencia Por ser uma coisa que não é babaca É uma coisa que é super cheia de... É bem complexo, às vezes Mesmo sendo muito pop, sendo muito famoso Eles não faziam coisa simples E eu não gosto de fazer nada muito simples também Eu gosto de inventar uns acordes, entendeu? Então, aí esses caras acabam me influenciando bastante Você quer ver a música preferida dos Beatles, tá? Ou será que é outra? Mudei na hora 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 I said something wrong, now I long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play But now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Oh, I believe in yesterday É muito curta, né? Mas acabou. Você canta em inglês nas músicas do Bishop. Você acha importante falar inglês hoje em dia? É mais importante falar português Globalmente falando, sim E, assim, eu acho muito importante Às vezes eu fico achando que as pessoas ao meu redor sabem falar muito inglês Mas pouca gente sabe realmente falar inglês O inglês você aprende no colégio, se tu não prestar muita atenção Tu passa reto e não sabe nada Tem amigo meu que fez faculdade, estudo e não consegue falar uma palavra Aí, tipo, eu fico mal, assim Porque o cara, às vezes, tá vendo um seriado e não entende metade das piadas Porque o cara, às vezes, tem que traduzir a piada em português, ela não faz sentido em português E aí, o cara, todo mundo rindo E o cara, ah E, ah, cara, eu já fui pra vários países Falando inglês tu consegue se virar em quase todos eles De alguma maneira tu consegue se virar em todos Qualquer lugar do mundo o inglês Sempre vai ter, sabe? Tava na Bósnia, tinha alguém que falava inglês lá E muitos gestos, porque os caras falam escabuscas, escabuscas E eu conseguia me comunicar falando inglês Então é importante pro cara sobreviver E pá, vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, vai ter um monte de gringo aí E tal, e aí, pô, os caras vão querer falar com a gente Eles não sabem falar português, vão vir com um espanhol horrível E se tu chegar falando inglês, pô, é legal Até pro cara que, às vezes, quer chavecar uma gringa na balada Tu não sabe falar nada, não esquece Aí quando tu chega lá na gringa e fica falando Ah, porque o Brasil é demais Aí tu fica sabendo se desenrolar As pessoas ficam muito interessadas, querem saber do país Nossa, que louco isso, o quê Eu, eu tentei De todo jeito o mês inteiro Eu te mandei sinais Eu falei A tua língua, a minha língua E outras línguas mais Eu sei Eu sei O mundo não é perfeito Aprendi Com esses sonhos sem sentido nem explicação Que a minha vida Não passa do roteiro sem a tua direção Eu sei Eu sei Ainda nem te conheço Eu sei Ainda nem te conheço Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Esse sonho é tudo Eu tenho que dar Essa vida é tudo Eu tenho que viver Essa vida é tudo Eu tenho que viver Oh, oh As vezes sinto que o meu lugar não é aqui Eu ando Eu ando no escuro Que é pro sol brilhar mais forte Quando surgir Oh, oh Sou essa alma inacabada A construir Pois eu nasci sem muros Mas só o som da tua voz pode me destruir O amor é incondicional Até conhecer O que o outro esconde No porão da sua alma Que é pra ninguém ver Mas acredite quando eu digo Seja feliz Você nasceu pra ser espinho E a cicatriz Uhuuu 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 Quais são as principais diferenças do que você sente entre a trocarnafés e o B-shop, além do uso de bruxa? Ah, é que no B-shop eu realmente tenho total responsabilidade sobre tudo que tá ali Então quando eu gravei o disco Eu gravei todos os instrumentos Eu fiz todas as músicas Do início ao fim E os instrumentos que eu não sabia gravar Botei o Bell pra gravar Botei o Tavares pra gravar Ah, fazia isso, 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 isso Porque era um bagulho meu Totalmente meu Banda não é uma coisa totalmente minha Banda tem... Claro que tem uma cabeça aqui no Norteio Por exemplo, se eu fiz uma música Da Fresno Que eu fiz Todas as músicas eu tô lá de compositor Entendeu? Então Eu penso numa bateria Basta a música tem que ter uma bateria assim Eu chego pro Bell pra fazer um bagulho assim Mas ele é o baterista Ele vai ver se ele acha legal ou não Enfim, rola Uma junção de pessoas É uma sociedade Mas no B-shop não O B-shop sou só eu Por isso que muda tanto Por isso que tem tanta música Que não tem nada a ver uma com a outra Porque não tem uma... Não é uma média entre quatro pessoas É só eu Então se eu quis fazer uma música Tipo anos 50 Ela vai ser Mas se a outra não tem nada a ver com ela Azar é o meu E o lance de ser inglês eu fiz justamente Porque na época Tava começando Essa coisa de internet Tava começando a ficar muito forte assim E aí tinha Começando aquelas primeiras redes sociais Tipo MySpace Essas coisas E eu Para de me ligar E eu E eu fiz um MySpace com as músicas inglesas e tal Porque eu iria fazer uns amigos lá fora Não fiz nenhum Mas aqui dentro deu muito certo Não, mas aí É, mas eu até fiz uns shows lá fora assim Com umas bandas e tal E é legal, cara Eu acho muito legal ter ter inglês Porque aí tu pode realmente falar com Com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo Todo mundo vai meio que entender assim Eu nunca fui de lembrar Nem tenho quadros em casa Pois sou a fonte do problema A vida nem sempre é Do jeito que eu esperava E eu já nem sei se vale a pena Mas será pintar Um horizonte infinito E caminhar Do jeito que eu acredito Eu vou Chegar Em um lugar só meu Yeah Não pode ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor pra eu sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá E eu aqui Quero poder partir Sem tchau, sem mala, sem nada Ver bem de longe o meu planeta E a gente é pequeno demais E a gente é pequeno demais Na imensidão das galáxias Voltar a bordo de um cometa Pensa Mas se eu pensar Que em tudo Há algo de perfeito E assim Voar Pra onde o ar Perfeito Eu vou Chegar Em um lugar só meu Lá Lá pode ter um novo amor pra eu viver Que sabe uma nova dor pra eu sentir A droga certa A droga certa vai fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá E eu aqui E eu aqui Tchau 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 Tchau